Pela primeira vez, cinco mulheres foram eleitas para a Assembleia de maneira direta. Isso mostra, segundo especialistas, que o eleitor quer mais a participação feminina nas casas legislativas. Cinco mulheres foram eleitas de forma direta para a Casa Legislativa do Amazonas. Resultado inédito. Agora, a presença feminina na Assembleia Legislativa do Estado passa de 20%, maior até que o percentual da Câmara Federal. Em Brasília, o número de mulheres eleitas como deputada federal subiu de 15% para 18%. Joana Dark, do União Brasil, foi reeleita com votação recorde, mais de 87 mil votos, sendo a mulher mais votada em toda a história da Assembleia Legislativa do Amazonas. Eu estou muito feliz, mas também carregando a responsabilidade de representar ainda mais, de forma muito legítima, de forma muito responsável e amadurecida, não apenas a causa animal. Representar a força da mulher mãe no parlamento, representar a causa da pessoa com deficiência, da defesa das nossas crianças, dos nossos adolescentes, das nossas pessoas idosas. Em 200 anos de Assembleia Legislativa, apenas 20 mulheres conseguiram se eleger como deputada estadual. E somente duas chegaram a este cargo por três vezes. Alessandra Campelo, do PSC, realizou o feito, sendo reeleita com mais de 48 mil votos. Ela acredita que o espaço para as mulheres na política ainda é desigual. Para a mulher é mais difícil entrar na política e é mais difícil se manter na política. Então, como a mulher tem mais dificuldade de chegar com as suas ideias até o eleitor, por ter menos tempo de televisão, menos recurso, porque embora haja um financiamento partidário, ele só é 30% do recurso do total do partido. Os partidos são dirigidos por homens. Então, por toda essa dificuldade, não é que as pessoas não gostem de votar em mulher. A mulher tem mais dificuldade de levar suas ideias até o eleitor. E os eleitores realmente preferem votar nelas. Pelo menos é o que aponta uma pesquisa feita pelo Instituto Update. Foram ouvidas 2.318 pessoas entre 22 e 30 de setembro. 62% dos entrevistados disseram que preferem votar em candidatas do sexo feminino. Apesar do resultado, a coordenadora da pesquisa explica que nas urnas, outros fatores são levados em conta. E é por isso que o número de homens eleitos continua sendo superior em todo o país. Na prática, gênero e raça deixam ser a coisa mais importante na hora da pessoa votar. Ela acaba optando por outras variáveis, outros aspectos desse candidato. E muitas vezes os candidatos que parecem mais viáveis, ou que efetivamente são mais viáveis, porque já tem um cargo no governo, são homens brancos. Então isso acaba criando uma profecia autorrealizada. Reeleitas, as parlamentares garantem que vão defender o discurso feminino, buscando inclusive a aprovação da paridade dentro da Assembleia Legislativa. Eu acredito que a gente tem que garantir a lei da cota que nós temos hoje de financiamento e tempo de televisão, mas nós deveríamos ter uma cota de lugares no parlamento para mulheres, pelo menos durante um período, até que isso se estabilize e que a gente não precise mais desse tipo de incentivo. Eu fico pensando o seguinte, essa cota ela deveria ser na representatividade, ela deveria ser na vaga. Nós só vamos sossegar quando nós tivermos aqui, pelo menos, a situação de igualdade, que seriam 50% de mulheres na Assembleia Legislativa. Gostou do conteúdo? Então aproveita e se inscreve no canal. E olha, ativa o sininho e aí você fica por dentro de tudo o que rola por aqui.